Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Usina Info para apresentar o suporte Pantilt para o servo SG90, para você utilizar em diversas automações, em robôs e em outras coisas interessantes como domótica, a automação residencial. Antes de apresentar o produto em si, eu quero dizer para você, vá no site da usina, usinainfo.com.br procure lá produtos que você gostaria de ver aplicações em vídeo aqui no WRKids Channel o produto que você achar interessante, deixe seu comentário aqui embaixo e vamos analisar a sua proposta para apresentar vídeos sobre esse produto então corra lá, usinainfo.com.br, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e veja os produtos ali que você considere bem interessantes de ver aplicações em vídeo deixe seus comentários aqui embaixo e estaremos selecionando. Vamos conferir o suporte Pantilt, segura aí! Eis aqui um projeto que você pode se basear para desenvolver as suas aplicações com o suporte Pantilt a primeira coisa que você vai observar é que ele é feito de plástico, um plástico bem bacana, bem resistente, de boa qualidade mesmo aqui tem encaixe para uma câmera de vídeo, infelizmente eu não tenho uma câmera aqui disponível para encaixar mas no site da usina, eu vou deixar o link do produto, você vê fotos lá dos tipos de câmera que você pode encaixar aqui portanto você tem o controle horizontal e o controle vertical da câmera, olha que interessante com isso você pode, por exemplo, instalar esse cara aqui em cima de uma unidade robótica um robô móvel autônomo e aí você vai explorar aquele ambiente, digamos que você esteja utilizando o controle remoto você pode observar diversos ângulos movimentando facilmente os servos e os servos, quem já conhece, está identificando aqui o SG90 servo da Tower Pro de 9 gramas ele encaixa certinho aqui, é muito simples de montar esse suporte e ele acompanha ainda parafusos e porcas diversas para facilitar a sua montagem então você encaixa tudo, monta certinho e faz a sua aplicação o exemplo que eu trouxe para você é dois sensores de luzes das quais, conforme a variação da luminosidade ambiente, temos a movimentação do Pantilt uma ideia é instalar o circuito com os LDRs em uma plaquinha menor aqui em cima junto com a sua câmera desta forma a câmera estará sempre procurando o ponto com maior luminosidade observe que se eu movimentar aqui, eu tenho a movimentação horizontal se eu atuar no outro LDR, eu tenho a movimentação vertical estou controlando os servos, monitorando os sensores com o Arduino o código para Arduino, bem como o diagrama esquemático de ligação está aí também para download na descrição do vídeo, para você conferir certinho e a partir deste projeto desenvolver a aplicação que você quiser utilizando esse suporte muito simples de utilizar, muito simples de montar aqui o servo da base, aqui o servo que movimenta na vertical você instala eles assim no suporte, monta ele se você tem uma câmera já disponível que encaixa aqui, melhor ainda observe que a base aqui tem também furos e vem parafusos extra para você prender em uma plataforma, por exemplo já imagine aí um chassi de robótica que você prende esse Pantilt em cima e aí você tem um robô explorador é um exemplo de aplicação ou você quer controlar esse cara aqui pela internet e verificar a sua casa, controlar o que está acontecendo na sua casa você pode desenvolver uma aplicação, de repente um Ethernet Shield com Arduino desenvolver uma aplicação e aí controlar a distância o posicionamento da câmera, enxergar diversos ângulos de sua casa seu estabelecimento comercial etc. aí está uma aplicação show de bola para você desenvolver utilizando esse Pantilt aqui no seu WRKids Channel qualquer dúvida deixe seu comentário aqui embaixo e o link para este cara também vai estar na descrição bem como o site da usina lembrando que você pode escolher produtos do site da usina postar no comentário e aí veremos a possibilidade de fazer vídeos com estes produtos aqui no canal esse foi mais um vídeo do WRKids em parceria com a usina Info é importante que você deixe o seu like clique em gostei favorite o vídeo e compartilhe com a galera que você está nos ajudando bastante também se inscreva aqui no canal se é novo por aqui clique no botão inscrever-se o botão vermelho para acompanhar todos os vídeos aqui do canal aqui tem vídeo todo dia às vezes mais de um vídeo por dia então inscreva-se que também é de suma importância além de nos seguir nas redes sociais diversas Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e afins valeu audiência de sempre aquele abraço e até a próxima